Um acidente no Jardim Ideal fez com que os socorristas do SEAT tivessem que ir pra lá pra dar atendimento a uma motociclista. Ela corrediu na traseira de um veículo. Moradores e funcionários de uma escola ali nas proximidades foram pra lá pra ajudar essa jovem. Eles estão cansados de ver tantos acidentes acontecendo naquele local. O SEAT deu socorro à motociclista. O acidente entre um carro e uma moto na rua Ubirajara deixou a motociclista ferida. Socorristas do SEAT foram acionados pra dar atendimento a essa vítima. Quando vocês chegaram aqui, qual que era o estado dela? A moça estava sentada aqui na calçada com bastante dor no joelho e no dedo. Na colisão ela acabou esmagando o quarto dedo da mão direita na traseira do veículo. Ele acabou fazendo um corte e contundiu com o joelho também na traseira do veículo. Ela tá com bastante dor e vai ser necessário encaminhar ela pra zonhar-x e algum medicamento pra dor, pra aliviar a dor dela. Ela teria explicado como que esse acidente aconteceu aqui nesta esquina? Ela explicou, o veículo acabou dando seta, ela acabou se perdendo e acabou batendo na traseira do veículo. Não prestou atenção ali, acabou contundindo forte na traseira do veículo. Vai ser encaminhada então pra fazer mais exames? Vamos encaminhar pra UPA e Jardim do Sol. UPA do Jardim do Sol, né amigo? Pra que se possa fazer então a verificação dos procedimentos no corpo dessa moça. Pelo jeito era o dedo mesmo, vai ter que fazer uma... Vai ter que deixar o dedo dela paradinho, certinho, fachadinho. Não sei se vão ter que fazer um gesso ali. E o joelho, aí vai ter que fazer um raio-x pra verificar se não teve uma fratura no joelho, né? Pode ser que seja só uma luxação, pode ser que seja só a pancada, mas a dor que ela tava sentindo era muito forte, muito forte. Aí o pessoal do SEAT fez a imobilização dela pra fazer o encaminhamento pro hospital. Agora o inspetor da escola, que tá em frente, ele veio falar conosco, viu amigo? Ele foi um dos primeiros a chegar lá pra socorrer esta senhora e encaminhá-la pro hospital. É um local ali que é meio complicado em termos de cruzamentos, de entroncamento de vias. São quatro ruas no entorno da escola. Essas ruas, elas precisavam ter uma modificação em termos de sinalização, em termos de sentido dessas vias. Porque hoje, do jeito que elas estão, traz uma confusão muito grande pro trânsito. Nas esquinas das ruas Ubirajara com Ceará, diversos acidentes são registrados todas as semanas. O senhor cuida aqui do fluxo pra entrada e saída do colégio e o senhor percebe que são diversas situações que inclusive acabam colocando em risco a vida das crianças. Na realidade, é só Deus mesmo na causa, porque infelizmente, né, pode perceber que a saída e entrada das crianças é muito próxima à esquina, né, e é uma rua de mão dupla. Então a gente já tentou várias vezes pra ser uma mão só, né, pra só, pra facilitar um pouco a saída e entrada das crianças, né, até preservar a integridade física deles, né, porque, infelizmente, é muito, muito horário de pico, as crianças são muito agitadas, né, então a gente preocupa mesmo com a integridade deles. Vocês já fizeram diversos requerimentos aí pro trânsito pra poder tentar alguma melhoria nessa região, nem se for uma... um quebra-mola, uma faixa elevada. Exatamente, exatamente, até porque eu, como cidadão, né, que transita em Londrina, a gente percebe que tem vários pontos em Londrina que não há necessidade de tanta segurança, né, e de fronte a uma escola deveria, sim, ter mais segurança, um quebra-mola, uma faixa elevada, que dificulta um pouco, né, a velocidade dos carros, né. Hoje mesmo o acidente foi registrado aqui nessa esquina, e se fosse num horário mais movimentado, de pico, poderia, inclusive, ter envolvido alguma criança. Exatamente, esse é o nosso medo, né, porque hoje, graças a Deus, como tá tendo Londrina Mais, então hoje não tem aula, né, as crianças foram dispensadas, mas normalmente é um... assim, aqui é muito movimentado. E às 17h30, que é o horário da saída da tarde, é o horário de pico da Rua Ceará, né, que ela desloca aqui pra Ubirajara. E infelizmente, como eu disse antes, ela é mão dupla, então essa é a nossa maior preocupação. A gente até já pediu pra ver se consegue deslocar ela, tipo, sentido a Ceará só de uma mão, pra evitar um pouco, né, o perigo na esquina. Os pais também ficam bem preocupados em relação a isso, porque muitas vezes não tem condição de trazer e buscar o filho da escola pessoalmente, precisam pedir pra outras pessoas e aí fica aquela situação complicada. Exatamente, exatamente. O mesmo cuidado dos pais são os cuidados nossos, né, tanto eu na portaria, como o pessoal da coordenação, todos estão preocupados, inclusive não só aqui, como na Maracaí também, que é mão dupla, e assim que inaugurar a obra lá, vai retornar o portão principal lá, né. Então, também a gente tá pedindo, se não conseguir a mão dupla, pelo menos um pouquinho mais de carinho na parte da sinalização. Então, também a gente tá pedindo o portão principal lá, né. Então, também a gente tá pedindo o portão principal lá, né.